Música 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 Segura pra mim? Segura? Vai lá no meio, bem no meio, onde tá escrito aí essas letras Segura bem no meio Aí Peraí aqui ó, tá agarrada ali ó Tá agarrada? É Olha Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Eu vou Tomeu aqui Tomeu que eu vou Vamos que vamos, filho Oi? Deixa o vento bater Está fraco ainda Quando ela quiser subir sozinha é só soltar Está indo o vento? Solta Tomeu Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.